será apresentada pela doutora Neuza Pereira da Silva, que vai falar sobre contrato de locação de imóveis urbanos. A doutora Neuza é advogada, pós-graduada em gestão ambiental, membro da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registros Públicos da UAB de São Bernardo do Campo. Doutora Neuza, boa apresentação. Obrigada, Cíntia. Cíntia, obrigada pelo auxílio aqui com a nossa sala virtual, se adequando a esse mundo virtual. Boa noite a todos que estão presentes, a doutora Fernanda, a doutora Josefa, a doutora Fernanda como presidente da nossa comissão, a doutora Cíntia como nossa vice-presidente, e a doutora Josefa como a colega que participou também do nosso curso, com o objetivo de trazer para os colegas os contratos, alguns contratos mais frequentes dentro do direito imobiliário. E a nossa proposta hoje é falar do contrato de locação de imóveis urbanos, falar especificamente de locação de imóvel urbano. Então, quando a gente trata de locação, a primeira coisa que nós precisamos é entender a definição do que é esse instituto, que é a locação, que está previsto dentro do artigo 565 do Código Civil, que traz para a gente, dizendo o seguinte, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. No artigo, a gente observa qual é a finalidade, qual é o objeto desse instituto jurídico, que é a cessão da posse mediante uma retribuição. Então, essa é a definição de locação. A nossa locação de imóvel urbano, ela é regida pela lei do inquilinato, que é a lei 8.240 de 91. Então, ela regulamenta a locação de imóveis urbanos no Brasil e tem ali a finalidade, estabelece os direitos e obrigações que vão com relação ao locador e os locatários. E quando a gente fala de imóvel urbano, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é exatamente o imóvel urbano à luz da lei do inquilinato, à luz da 8.245. Quando a gente tem a expressão imóvel urbano, a lei está tratando exatamente da finalidade da locação. Quando a gente fala de locação de imóvel urbano, a gente está tratando das locações residenciais ou não residenciais, que são as comerciais ou industrial. Então, toda vez que a gente pega lá a expressão imóvel urbano dentro da lei de locação ou à luz da lei de locação, a gente não está falando da localização do imóvel numa área urbana ou não, e sim a finalidade dessa locação. Pode passar, Cíntia, por favor? Mais um. Como eu estou colocando, existem os tipos de locações previstas dentro da lei do inquilinato, então a locação residencial, a locação não residencial, esse é o termo que a legislação usa, que são para as atividades comerciais e industriais, e dentro também de locação não comercial, a gente, da locação comercial ou não residencial, a gente tem o BTS, que é o built to suite, que é a locação com que o imóvel é construído especificamente para atender a necessidade de um determinado locatário. E a locação por temporada, aquela locação de 90 dias destinada aí para uma moradia temporária, título de lazer ou tratamento médico, com finalidade temporária, que não pode ultrapassar os 90 dias, tá? Então, essas locações são as locações que estão sendo regidas pela lei do inquilinato, a lei 8.245. Então, para a gente entender o contrato de locação urbana, a gente precisa entender que essa é a legislação que vai trazer as regrinhas para esse contrato, tá? Pode passar, Cíntia? Mais um. Mais um. Qual o objetivo do contrato de locação? O contrato é uma disposição de vontade das partes. Então, o contrato de locação, ele tem ali como objetivo de trazer esse acordo firmado pelas partes com relação a essa locação, estabelecendo direitos, estabelecendo deveres para as partes que estão participando desse contrato, tá? Então, esse é o objetivo do contrato de locação, estabelecer o acordo formal entre eles para reger a locação que está sendo firmada, esse negócio jurídico chamado locação, tá? Quando a gente começa a tratar especificamente do contrato de locação, a gente vai começar a entender essa composição que tem o artigo 565, onde ele fala das partes, a cessão do direito de uso, o direito de posse para uma determinada pessoa que vai utilizá-lo, o objeto que é o imóvel, a utilização do imóvel. A gente vai começar a entender também algumas regras com relação ao aluguel, com relação às garantias que podem ser firmadas nesse contrato. Pode passar, Sô? Então, vamos lá. Alguns elementos que são essenciais dentro do contrato de locação. Identidade das partes, identificação das partes. Eu preciso qualificar essas partes dentro do contrato de locação e estabelecer qual é a posição que ele está participando dentro desse contrato. Eu vou identificar o imóvel, eu vou estabelecer o aluguel, o prazo de locação e suas garantias, dentre outras regras que também estarão previstas dentro do contrato de locação, tá? Então, vamos começar a tratar de cada elemento desses elementos dentro do contrato de locação e falar de algumas cláusulas que podem vir a participar dentro desse contrato de locação que estão lá regidas pela lei do inquilinato, tá? A primeira coisa que a gente vai começar a tratar é as partes envolvidas nesse contrato. Sim. As partes envolvidas. A primeira delas é a pessoa que nós chamamos de locador que pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica que tem um imóvel que vai ceder a sua posse para ser utilizado pelo terceiro que é o locatário mediante aí ao recebimento do valor do aluguel, né? Do valor daquela remuneração que nós chamamos de aluguel, tá? Passa assim. Uma situação que traz bastante dúvidas pelas pessoas sempre consultam somente o proprietário aquele que participa que figura na matrícula do imóvel que a gente chama de tabular é que vai poder exercer a função de locador no contrato de locação e essa resposta é não não é só o locador o proprietário que vai poder exercer a função de locador no contrato de locação a gente consegue elencar aqui algumas pessoas que poderiam figurar como locador no contrato primeiro deles o próprio proprietário o tabular do contrato mas pode vir a figurar como locador o seu cônjuge o responsável o locatário ele pode vir a se figurar num contrato de locação também como locador quando existe ali o contrato de sublocação então aquela aquela dúvida que muitos trazem na hora de formular o contrato de locação nossa eu tenho que ir lá pegar o nome do fulano que está na matrícula porque só ele ele pode participar e na verdade para figurar como locador o que é necessário que essa pessoa seja possuidora e que ela esteja ali investida da posse de forma justa então vai figurar como locador no contrato de locação aquele que tem a posse desse imóvel né seja ele como cônjuge o próprio proprietário o responsável ou aí por um menor um locatário ele precisa ter a posse desse imóvel tá para figurar como locador num contrato de locação a outra figura que participa dentro desse contrato a outra parte que é envolvida dentro do contrato de locação é o que nós chamamos de locatário ou inquilino é aquele que vai usufruir desse imóvel para exercício da sua atividade comercial ou para sua moradia mas e vai retribuir essa utilização desse imóvel com o aluguel né ele vai pagar aquele que figura como locador pela utilização desse imóvel tá é a segunda figura envolvida dentro desse contrato que é o nosso locatário e às vezes a gente conversando quando a gente começa a conversar com as pessoas ao falar de contrato de locação muitas vezes as pessoas nomeiam de forma diferente quando vão falar dessas partes chamando o locatário de locador ou vice-versa e sem às vezes perceber que estão trocando aí as duas figuras existentes dentro desse dentro desse contrato tanto o locatário quanto o fiador quando a gente fala dessas pessoas a gente tem que entender como condição para que eles participem dentro do da do contrato é as regras que nós temos no 104 né do código civil que tem que ser uma pessoa capaz ele tem que ter tá revestido ali da capacidade civil para participar do contrato de locação tá então destrinchando lá o nosso artigo 565 que é a definição emprestada pela do código civil nós temos a figura do locador e do locatário é uma pequena parcelinha daquele daquele artigo e nós vamos conseguir no decorrer da apresentação verificar todas aquelas as características que estão previstas dentro do contrato daquele artigo pode passar o imóvel o imóvel é objeto dessa desse contrato né a utilização desse imóvel seja ele por uma finalidade residencial ou uma finalidade comercial a primeira coisa que a gente tem que observar quando eu falo do imóvel é a descrição do imóvel a gente precisa descrever esse imóvel de forma precisa de deixar ele muito bem identificado dentro do contrato de locação o imóvel que está sendo utilizado então você vai usar o endereço desse imóvel uma observação que eu faço quando eu dou orientação com relação ao contrato principalmente imóveis que tem direito a utilização de vaga de garagem descreva isso também não só o endereço do imóvel que é o imóvel situado na rua tal número tal mas a utilização da vaga de garagem se aquele imóvel dá esse direito ao locatário da sua utilização identifique também essa garagem se faz parte dessa locação então identifique se tem direito ao uso da garagem se tem uma uma denominação específica com relação a isso ou né ou não se não tem tente demonstrar a forma mais precisa que puder como esse imóvel está sendo composto seu endereço que é a utilização e a utilização da garagem tá isso para evitar problemas futuros e existem muitos e a experiência nessa área eu já vi algumas situações acontecendo pela falta de identificação do imóvel como por exemplo locação imóveis que são dentro de um condomínio de não ter identificação da garagem ou não ter especificado para o locatário como que funciona a utilização daquela garagem porque nós temos situações que você tem a garagem que é usado por meio de sorteio ou alguma coisa desse aspecto que a parte tem que estar ciente de que aquele imóvel que ele tem direito à utilização da garagem como que funciona a utilização dessa garagem se vai ser fixa se não vai ser para deixar o mais claro e detalhada possível a descrição desse imóvel para nós não termos problemas futuros pode passar outro elemento composto dentro da nossa do nosso artigo 565 é a remuneração com relação a utilização desse imóvel dentro de um contrato de locação que é o que nós denominamos de aluguel e nós começamos a tratar com relação ao aluguel é trazendo definição passa para mim do que é o aluguel o aluguel é a retribuição que a parte o locatário faz ao locador pela utilização a retribuição financeira que ele faz para o locador com relação a utilização do seu imóvel no contexto da locação de imóveis urbanos o aluguel é a composição financeira que o locatário paga ao locador é essa definição que nós temos e dentro da lei do inquilinato nós temos uma sessão que ela tem a finalidade de tratar do aluguel está previsto dentro da sessão 3 do artigo 17 ao 21 e ele vai trazendo algumas coisas relacionadas ao aluguel o primeiro artigo que é o 17 ele fala que é livre entre as partes a convenção do aluguel o artigo 17 ele trata exatamente assim é livre a convenção do aluguel vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo e o seu parágrafo único fala que nas locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica então o primeiro item e a primeira situação que nós trazemos com relação ao aluguel é a liberdade de contratação das partes pode pular o slide Cíntia mais um por favor mais um o que que nós consideramos quais são os fatores que são considerados quando a gente vai fixar o valor do aluguel o que que o proprietário na hora que ele vai dispôr o seu imóvel para locação o que que ele vai observar para poder chegar e valorar o uso do seu imóvel a primeira coisa que nós vamos observar é o próprio imóvel as suas características e condições e aqui eu começo a tentar clarear essa situação para vocês quando a gente fala de características do imóvel e condição do imóvel vamos pensar que nós estamos temos dois apartamentos idênticos no mesmo prédio no mesmo andar para locação mas um está alocado está sendo disposto por um valor Y e outro pelo valor X porque será que se eles estão em condições ou aparentemente em condições similares eles têm valores diferentes se tem características similares porque que eles têm valores diferentes e nós vamos começar a observar as condições do imóvel ou seja a conservação dele o cuidado que o proprietário tem com ele se ele se move ele está ele sofreu reforma adaptações melhorias nas suas condições isso tudo vai influenciar quando nós falamos na composição do valor do aluguel para que a gente chegue a denominar e lançar ao mercado o valor desse imóvel outras situações que também influenciam quando a gente fala do valor do aluguel é a localização desse imóvel esse imóvel está localizado numa região X ou Y por exemplo uma locação comercial ele está localizado numa área que é propícia ao comércio então isso vai ter uma valorização ou é uma área residencial e eu tenho em torno em torno desse imóvel situações que vão facilitar a minha residência isso tudo é levado em consideração nós observamos também a condição do mercado são situações que influenciam no aluguel nós tivemos aí há não muito tempo a pandemia que trouxe uma situação para quem atua com a administração de imóveis e a gente ter inúmeros imóveis sendo entregues isso influenciou de forma drástica porque eu tinha para ser disposto uma quantidade muito grande de imóveis uma concorrência muito grande e acabou trazendo esses imóveis para um valor menor e ainda existe até hoje passados três anos da pandemia ainda o impacto dessa condição de mercado nas locações no valor dos imóveis que estão sendo dispostos e outra situação também é considerada quando a gente fala na composição do valor do aluguel são as benfeitorias públicas iluminação escolas asfaltos transporte público seja ela na locação residencial comercial esse fator influencia demais para que as partes para fixação do valor do aluguel então nós temos aí dentro da lei do inquilinato o nosso capítulo que trata da locação mas essa situação aqui de fatores a serem considerados é uma questão mercadológica que a gente tem ao verificar o entorno desse imóvel e comparar até que para que eu não tenha uma concorrência desleal de ter um imóvel com valor muito alto numa região que não poderia ter então são coisas que nós precisamos observar antes de falar o preço o valor desse imóvel o valor desse aluguel passa-se para frente mais um não volta-se por favor ao falar de aluguel outras situações que nós precisamos observar e que precisa estar estabelecido como cláusula contratual é forma e local de pagamento data de vencimento a periodicidade mensal trimestral e o reajuste então vamos lá entender esses elementos que estão sendo apresentados ao definir a forma e o local de pagamento ao lançar a cláusula no contrato de locação uma das coisas que nós vamos tratar com relação ao aluguel além do seu valor é como que vai ser feito pelo locatário esse pagamento então vamos forma e local eu posso estabelecer por exemplo que o locatário fará o pagamento através de depósito diretamente na conta do proprietário né a forma vai ser o depósito e o local é a conta do proprietário então precisa estar estabelecido dentro do contrato de locação como isso vai funcionar como vai ser feita essa relação entre o locador e o locatário para retribuição desse dessa utilização desse imóvel outra situação que nós devemos e nós temos que definir dentro do contrato é a data de vencimento dessa obrigação assumida pelo locatário se esses pagamentos serão em períodos mensais trimestrais ou anuais que também você pode definir e o reajuste e aqui quando eu falo em reajuste eu vou estar tratando não só definindo o índice mas também a periodicidade que esse reajuste vai ocorrer tá com relação ao índice a lei do inquilinato ela não traz em nenhum dos seus artigos nenhuma definição de qual é o índice que vai ser utilizado nesse contrato nos contratos de locação tá a prática de mercado que nós vemos muito no mercado de utilização do IGPM a grande maioria dos contratos de locação de locação são reajustados pelo índice do IGPM hoje nós estamos vendo nas locações residenciais o surgimento do IVAR e começando a ser utilizado de forma mais massiva nas locações residenciais mas o mais comum no mercado que é praticado entre as partes locador e locatário tem sido IGPM ainda com relação a periodicidade existe o decreto que eu deixei aqui para vocês o 9069 de 95 que ele fala que a periodicidade dos reajustes nas locações nos contratos de locação é anual então o reajuste do aluguel nos contratos de locações será sempre aplicado de forma anual se houver vier alguma lei substituindo definindo algum outro prazo maior ou menor as partes podem aí já deixar isso especificado no contrato que poderá ser aplicado posteriormente tá passa para mim o nosso artigo o artigo 18 da lei do inquilinato ele traz para a gente que é licença entre as partes fixar de comum acordo novo valor do aluguel bem como modificar inserir ou modificar cláusulas de reajuste tá como nós colocamos e foi colocado dentro das outras apresentações das colegas o contrato ela é disposição de vontade das partes que são envolvidas né dentro daquela relação e uma das situações que é livre para as partes elas fixarem aí o valor do aluguel dentro aí do período de locação deles inclusive podem dentro do período de locação vir tratar outro índice diferente daquele que eles já tinham contratado inicialmente desde que haja o comum acordo entre as partes tá passa para mim sim é o artigo 19 ele traz aqui a previsão da ação revisional né a indicação da ação revisional de aluguel que ela vai ser usada se eventualmente as partes não conseguirem chegar no curso da locação no novo valor de aluguel ou reajustamento do seu aluguel elas poderão decorrido três meses três anos de vigência do contrato de locação elas poderão entrar com uma ação revisional e buscar através do poder judiciário ajustar o novo valor do aluguel para o valor de mercado através de uma sentença sendo feita avaliação por perícia do imóvel e do valor do aluguel e vir ajustá-lo aí para o valor de mercado pode passar como eu falei para vocês o decreto 9068 69 de 95 ele no seu artigo 28 ele estabelece aí que o o reajuste dos do aluguel no contrato de locação ele tem essa esse período de 12 meses ou seja o aniversário do contrato de locação pode passar uma situação que a gente deve tomar cuidado quando a gente trata de locação e contrato de locação é que a nossa legislação a lei do inquilinato a 8245 de 91 ela ela não permite a chamada antecipação de aluguel tá ele permite ele traz a ressalva aí que é permitido quando a gente fala de locação por temporada nessa situação da locação por temporada sim é permitido a antecipação do valor do aluguel mas só na locação por temporada outra situação que a gente fala da antecipação e antecipação do aluguel é quando a gente está tratando de uma locação sem garantia quando a gente trata de uma locação sem garantia a lei fala que o proprietário pode cobrar o aluguel de forma antecipada e como seria isso quando a gente contrata a locação o locatário ele vai pagar o aluguel após o início da sua locação decorrido os 30 dias iniciais ele paga pelo período que ele utilizou então o meu eu entrei no dia primeiro de julho no imóvel e comecei a utilizá-lo o primeiro aluguel que eu vou pagar será no dia primeiro de agosto pelo período que eu já utilizei quando nós tratamos de locação que não tem garantia ao proprietário é permitido que ele cobre o aluguel no início eu posso cobrar lá no dia primeiro de julho do locatário ou até o quinto dia útil desse mês para que o locatário pague para utilizar o imóvel então nessa situação também existe a chamada antecipação de aluguel que também é permitida na lei pode passar que é a previsão do artigo 42 pode passar sim a lei do inquilinato eu entendo eu vejo uma lei eu gosto muito dessa legislação porque ela ela é bem completa ela não traz só a definição das obrigações ali na parte inicial mas ela também trata das ações que você pode utilizar com relação a locação e traz também algumas situações de penalidade e o cuidado que a gente tem que ter com relação a cobrança de aluguel antecipado é que pela lei do inquilinato ele é entendido como uma contravenção penal que pode inclusive levar o proprietário a uma prisão simples e pagamento de multa ao locatário pela prática da cobrança de aluguel antecipado fora das situações previstas na locação por temporada ou na locação sem garantia a gente tem que tomar cuidado e orientar os nossos clientes como advogados para ele tomar cuidado com essa prática da cobrança do aluguel antecipado porque isso é considerado dentro da lei do inquilinato como uma contravenção penal passível de penalizações pode passar eu não sei os doutores mas eu ouço muito as pessoas perguntando se existe um prazo mínimo ou um prazo máximo para se falar em contrato de locação qual é o mínimo que eu posso contratar doutor ou qual é o máximo que eu posso contratar o artigo terceiro da lei do inquilinato quando trata de prazo ele fala que o contrato de locação ele pode ser ajustado por qualquer prazo então eu posso contratar por um mês por 10 20 anos que eu estou assegurada eu não tenho problema nenhum com isso quando eu falo de prazo eu vou ter algumas consequências quando eu quando eu falar dos prazos de contratação então a primeira coisa eu não tenho uma definição de prazo mínimo ou prazo máximo a não ser na locação por temporada que fala que a locação ela tem que ser de 90 dias e fora isso nós não temos na lei falando de máximo ou mínimo o próprio artigo terceiro aqui ele fala que quando eu ajusto uma locação por prazo igual ou superior a 10 anos eu vou necessitar e aí é uma consequência da vênia conjugal e se eu não fizer o cônjuge que não anuiu ao contrato de locação que foi com prazo igual ou superior a 10 anos ele não precisa observar esse excedente ele vai poder por exemplo ele exigir a restituição desse modo pode passar sim quando nós falamos de prazo e nós vimos lá no 565 que ele fala que pode ser o contrato pode ser pode ter um prazo ou não essa expressão ele está falando das locações por prazo determinado que é aquele contrato que você fala que a locação começou no dia x do mês x do ano y e vai terminar na data z ou por prazo indeterminado que acontece em especial quando termina o prazo contratual não ocorre a desocupação voluntária pelo locatário nem a denúncia do proprietário e esse contrato passa a vigir ele passa a vigorar pelo prazo indeterminado tá pode passar quando eu observei pra vocês que a lei do inquilinato ele não traz prazo máximo ou mínimo mas ele traz consequências de acordo com o prazo que a gente contrata eu começo a destacar pra vocês por exemplo o artigo 46 da lei do inquilinato quando fala de locação residencial que ele traz pra gente o seguinte e quando eu tenho uma locação ajustada por prazo igual ou superior a 30 meses o proprietário ele não precisa motivar após cumprido o prazo contratual ou porque ele tá querendo o imóvel de volta ele simplesmente denuncia ou seja ele comunica notifica ao locatário que ele não tem mais interesse em manter aquela locação e concede ao locatário o prazo de 30 dias aí pra que ele promova a desocupação do imóvel e não fazendo o proprietário tem todo o direito de buscar uma ação judicial pra rescindir esse contrato quando eu falo num contrato que ele está ali ajustado por prazo inferior esses 30 meses pra que o proprietário ele venha requerer esse imóvel ele tem que motivar eu vou precisar do imóvel porque eu vou morar nesse imóvel ou eu vou alugar eu vou usar pro meu comércio o meu descendente e ascendente ou outras situações que estão previstas dentro do próprio artigo 47 que está elencado ali que são as motivações para denúncia quando eu tenho um contrato por prazo inferior a 30 meses ou ele é firmado de forma verbal e aqui já que nós estamos vendo a expressão verbal dentro do artigo eu coloco pra vocês que quando a gente estuda contratos a lei prevê qual que é a forma que esse instrumento ele tem que ser feito entre as partes como você pega na compra e venda em imóveis com valor acima de 30 salários menos você tem que ter o contrato pra transmissão da propriedade tem que ser de forma pública se eu fizer de forma diferente você está descumprindo um regramento a lei do inquilinato ele mostra pra gente que eu posso que a locação eu posso firmar de forma verbal é aconselhável? não é aconselhável o melhor é vocês estabelecer as condições desse contrato de forma verbal até mesmo caso você precise executar esse contrato dentro do judiciário como que você vai apresentar para o juiz que aquela foi a composição de acordo entre vocês como que você vai deixar claro pro juiz que foi aquilo que vocês acordaram que é aquilo que estava estabelecido o contrato de locação é um dos negócios jurídicos que é permitido a locação verbal o contrato verbal pode passar? também aqui falando quanto questão de prazo e consequências com relação a prazo nós falamos que o contrato de locação por temporada ele tem um prazo de 90 dias e fim desse prazo ajustado se o locador não denunciar dentro de um prazo de 30 dias após o fim desse contrato ele passa a vigor como um contrato uma locação por prazo indeterminável indeterminada a partir desse momento o proprietário que era autorizado a cobrar o aluguel antecipado ele não pode mais fazer antecipação da cobrança do aluguel e ele tem que fazer a denúncia desse contrato quando ocorrer a prorrogação aí eles passando a vigorar como contrato por prazo indeterminado ele vai fazer a denúncia após aí decorrido os seus 30 meses como está previsto aqui no artigo 50 da lei do inquilinato pode passar? também como consequência quando a gente está relacionando ao prazo de locação nós temos ali tratando dentro do artigo 51 que trata da locação comercial ele traz lá pra gente que nas locações de imóveis destinados ao comércio o locatário terá direito a renovação do contrato por igual prazo desde que cumulativamente o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos sejam de 5 anos e que o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos então a lei não trata e não traz que a locação comercial ela precisa ser por 5 anos mas se o locatário quer garantir o direito dele da renovação de ter direito de buscar até mesmo por uma ação renovatória a renovação desse contrato ele tem que ter pelo menos 5 anos então eu não tenho prazo estabelecido na lei para que ocorram as locações mas eu tenho consequências de acordo com esse prazo pode passar? outras situações que nós definimos dentro da do contrato de locação são as garantias contratuais tá? e quando eu falo de garantia contratual nós temos ali no artigo 37 da lei do inquilinato que é o slide anterior Cíntia se você puder voltar quais são as garantias previstas para o contrato de locação que podem ser utilizadas no contrato de locação uma delas é a calção e aqui quando nós falamos de calção nós podemos estar falando de calção em dinheiro calção bem imóvel ou calção de bens móveis tá? nós temos a fiança o seguro fiança e a seção fiduciária de cotas de fundo de investimento reconheço para vocês essa linha 4 da lei do artigo 37 dentro de todo o período que eu atuo com locação eu nunca vi ser utilizado ele é muito utilizado quando se fala em locações em shopping centers algumas locações de grande porte mas dentro do ramo que eu atuo que são locações residenciais comerciais que são menores eu nunca vi ser utilizados a grande dúvida que existe até mesmo já vi dentro de contratos é estabelecendo cláusulas quando trata de fiança e a calção em bem imóvel que às vezes existe algumas confusões quando se tratam nos dois institutos a fiança quem está garantindo é a pessoa do fiador com seu patrimônio presente futuro patrimônio que ele tinha no momento da contratação ou que ele vier adquirir mesmo depois da contratação do fiador responde e quando a gente fala de calção de bem imóvel quando falo desse calcionamento é só aquele imóvel que foi indicado dentro do contrato de locação é que vai responder pelas obrigações oriundas desse contrato tá então existe a gente sempre vê a confusão entre os dois institutos às vezes na descrição de cláusula confundindo os dois e às vezes misturando os dois dentro do mesmo contrato achando se tratar de um mesmo instituto pode passar cuidado que a gente volta cuidado que a gente tem que ter quando se trata de garantias é a ressalva que se faz dentro do parágrafo único do artigo 37 é que num contrato de locação você não pode contratar mais de uma garantia para esse mesmo contrato então se eu escolhi a fiança eu vou usar a fiança mas será somente a fiança a garantia desse contrato eu posso ter vários fiadores eu não posso ter a fiança e a calção de bem imóvel eu não posso ter a fiança e o seguro fiança eu posso ter vários seguros eu posso ter vários fiadores ou vários imóveis calcionando uma locação mas ter várias garantias dentro do mesmo contrato não várias modalidades de garantia pode passar nós temos aqui uma situação que traz bastante polêmica dentro do dos contratos de locação que se trata do IPTU e do seguro seguro de incêndio em especial se nós observarmos o artigo 22 da lei de inquilinato ele coloca que as os impostos incidentes sobre imóvel e o prêmio do seguro contra fogo contra incêndio ele é a obrigação do locador mas o próprio artigo ele traz uma ressalva salvo se disposição expressa e em contrário não for contratado entre as partes então nós como advogados na hora de firmarmos um contrato de locação ao firmarmos não ao redigirmos um contrato de locação para um cliente nosso e foi acordo das partes que o IPTU e o seguro ficará sob responsabilidade do locatário eu tenho que obrigatoriamente constar que essa obrigação foi transferida para o locatário se eu não o fizer eu não posso cobrar do locatário nem o imposto nem o IPTU nem o seguro de incêndio porque o artigo 22 ele traz que isso é uma obrigatoriedade do locador então é uma cláusula que a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer a redação é a obrigação do locatário ao pagamento dos encargos da locação e aqui quando eu falo dos encargos da locação eu estou falando obrigatoriedade dele pagar o IPTU dele pagar o condomínio dele pagar a conta de água a conta de luz então na hora que eu fizer essa previsão dentro do meu contrato de locação eu tenho que ter muito cuidado se eu estou negociando obrigação do locatário em assumir essas obrigações de IPTU e seguro que tem que estar expresso no meu contrato tá pode passar é outra cláusula quando a gente trata de contrato de locação que traz alguns problemas aí é quando a gente fala das benfeitorias tá e logo no começo do artigo 35 ele ele já ressalva salvo expressa disposição contratual em contrário as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário ainda que não autorizadas pelo locador bem como aos úteis desde que autorizadas serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção quando as partes não tratarem não trouxerem cláusula expressa falando da do direito de indenização do locatário e o direito de o exercício do direito de retenção se eu não tiver uma previsão expressa dentro do contrato que o proprietário não vai indenizar esse locatário por essas benfeitorias elas passam a ser indenizáveis então eu negociei a negociação do locador e locatário que a implantação das benfeitorias úteis ou necessárias feitas pelo locatário que não serão indenizáveis eu tenho que ter essa previsão no contrato quanto as voluptuárias elas não são e o artigo 36 já traz essa negativa não são indenizáveis e elas podem ser removidas pelo locatário desde que ele não danifique a estrutura do imóvel se essa remoção for danificar ele tem que fazer a reparação do imóvel para entregar o proprietário na condição que ele pegou no início da locação pode passar outra cláusula que a gente deve estabelecer dentro do contrato de locação são as cláusulas penais e aqui nós vamos começar a entender algumas cláusulas penais que são trazidas dentro do contrato de locação pode pular para o slide que começa lá atraso no pagamento eu trouxe a definição de cláusula penal a previsão dentro do 412 também quais cláusulas penais que nós introduzimos dentro do contrato de locação dentro do contrato quando a gente fala de locação uma delas é a cláusula penal que trata do atraso do pagamento do aluguel nós prevemos ali quando ocorre a inadimplência quanto ao pagamento do aluguel que o locatário vai ser penalizado com multa juros correção monetária você vai estabelecer ali a penalização do locatário com relação a isso o atraso no pagamento ou como alguns alguns proprietários também já pediram para colocação ao invés de prever a multa prever um desconto por pontualidade então se você pagar o aluguel em dia você tem um desconto de tantos por cento temos que tomar cuidado quando se fala em desconto por pontualidade se você prever no seu contrato que você vai ter um desconto por pontualidade você não pode prever que vai ter uma multa por atraso no pagamento do aluguel senão você vai estar cobrando duas vezes vai estar penalizando esse locatário duas vezes pelo mesmo fato gerador que é o atraso no pagamento do aluguel e a nossa legislação não permite isso ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato gerador então ou eu vou prever a multa e os encargos que vão ser cobrados pelo atraso no aluguel ou eu vou prever que esse locatário ele tem um desconto por pagar o seu aluguel em dia tá ou um ou outro as duas situações não podem ser permitidas outra cláusula penal que nós temos dentro do contrato é o descumprimento das obrigações nós estabelecemos dentro do contrato de locação todas as obrigações que as partes vão cumprir tanto o locador quanto o locatário o descumprimento delas eu posso ter aí a previsão numa cláusula penal do pagamento de uma multa inclusive a previsão de que a parte que inocente aquela que foi prejudicada pelo descumprimento do contrato ela pode exigir a rescisão do contrato tá há pouco tempo eu entrei com uma ação em que eu pedi a rescisão contratual e aplicação de multa porque o locatário ele descumpriu uma das cláusulas que é a forma com que ele iria utilizar o imóvel foi contratado para uma locação residencial e o locatário passou a usar o imóvel por uma finalidade comercial foi preciso entrar com uma ação pedindo a rescisão do contrato por descumprimento daquele objeto do contrato Oi 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 cláusula penal que nós trazemos dentro do contrato de locação é a multa por rescisão antecipada deste contrato. E aqui trazemos também uma ressalva. Se nós pegarmos o artigo 4º da lei do inquilinato, ele coloca que o proprietário em hipótese nenhuma, ele pode requerer o imóvel enquanto for vigente esse contrato, é vedado ao proprietário solicitar o imóvel enquanto for vigente o contrato. O próprio artigo, na sua segunda parte, ele coloca que o locatário, ele pode entregar o imóvel antes do fim do prazo contratado. Isso ocorrendo, poderá ser aplicado ao locatário uma multa por rescisão antecipada. E o próprio artigo 4º também, ele coloca que com relação à multa por rescisão antecipada, ela vai ser aplicada de forma proporcional ao período que falta ao cumprir do contrato de locação. Eu estabeleci a multa, ela, no primeiro momento, no primeiro dia, o locatário firmou o contrato e desistiu. Não, eu quero rescindir. Essa multa vai ser aplicada integral. Se tiver no curso do contrato, faltando no meio do contrato de locação, a gente vai calcular a proporcionalidade dessa multa ser aplicada ao locatário que rescindiu o contrato de forma antecipada. Pode passar, sim? O próximo slide também, que ele é o artigo 4º, que eu já comentei. O artigo 54, ele traz aí, falando da multa por rescisão antecipada, quando a gente está falando do contrato BTS, que é o imóvel, aquela modalidade de locação comercial, em que o imóvel é construído ou reformado para atender a necessidade do locatário. Nesse caso, quando se fala da multa por rescisão antecipada do contrato, ele coloca que podem as partes contratarem, que a multa seja a somatória do, que pode ser aplicada a multa aí, que é a somatória dos valores dos aluguéis que faltam para cumprir esse contrato. E aqui essa multa, ela tem uma característica um pouco mais forte, exatamente pela característica desse contrato de locação. Quando eu falo do BTS, que é aquela locação mais longa, em que o proprietário, ele vai fazer um grande investimento para adequar esse imóvel, para fazer uma grande reforma, ou até mesmo aquisição e construção de uma propriedade, eu não estou tratando única e exclusivamente da locação, eu estou tratando também do ressarcimento desse proprietário dessa grande despesa que ele teve, com a reforma e com aquisição, ou aquisição e construção de um imóvel. Então, a rescisão antecipada desse contrato, eu vou estar causando ao proprietário, não só o prejuízo de não receber o aluguel, mas o prejuízo de não ser ressarcido pelas despesas que ele teve com esse imóvel. Então, o parágrafo segundo, quando fala da cláusula penal, ele coloca que, em caso de denúncia antecipada do vinto locatício pelo locatário, ou seja, o locatário demonstrar que não tem mais interesse em manter aquela locação no prazo, pelo prazo que foi contratado, as partes podem contratar ali uma multa, podem convencionar uma multa que não pode exceder o valor da soma dos alugueles que teria que receber até o final do contrato. Pode passar? Pode passar? Eu coloquei como cláusula penal, mas aqui a gente coloca como cláusula penal, não seria necessariamente uma cláusula penal, mas é uma penalização do locatário quando o contrato está por prazo indeterminado e ele entrega o imóvel sem fazer a notificação por prazo, a notificação com prazo mínimo de 30 dias noticiando ao locador que ele vai rescindir aquele contrato, tá? Eu coloco como uma cláusula penal imposta pela própria legislação. Então, você está com um contrato firmado por prazo indeterminado e locatário pretende promover a desocupação do imóvel, ele obrigatoriamente, ele tem que noticiar esse proprietário que ele vai rescindir esse contrato, dando uma antecedência mínima de 30 dias. Ele não cumprindo com essa obrigação de noticiar com antecedência, ele é penalizado e ele pode ser penalizado com pagamento de um valor correspondente a um aluguel, a título de multa. Então, eu coloco como uma cláusula penal imposta pela legislação quando eu estou tratando no contrato de locação por prazo indeterminado. Pode passar? Outra cláusula que nós temos que ter estabelecido dentro do contrato de locação é como vai funcionar a rescisão desse contrato. Eu preciso estabelecer que o locatário tem que noticiar com antecedência, se assim for a vontade das partes, noticiar que vai fazer entrega de chaves, as obrigações que ele vai ter que cumprir para fazer a entrega desse imóvel, por exemplo, de quitar todos os encargos relacionados a essa locação, água, luz, IPTU, né, ou todos os encargos relacionados, que ele tem que promover a reparação do imóvel, dos danos que ele causou no imóvel, que antes de promover a entrega, então eu preciso prever dentro do meu contrato quais serão as obrigações assumidas pelo locatário ou até pelo proprietário quando for promover a rescisão desse contrato. Eu vou entregar as chaves, eu vou restituir a posse desse imóvel para você, senhor locador. Como que isso tem que acontecer? Então, é importante, é necessário que nós, ao confeccionarmos um contrato de locação, nós lancemos ali como uma de suas cláusulas, como vai funcionar essa rescisão, como vai funcionar essa devolução do imóvel para o proprietário. E quando eu falo de rescisão também, nós vamos entender que existe algumas formas dela acontecer, tá? Pode passar, sim? Como nos contratos, né, nós podemos ter aí a rescisão de forma consensual, por mútuo acordo aqui entre as partes, se vocês se recordarem, há pouco tempo eu coloquei para vocês que o proprietário, em hipótese nenhuma, conforme previsto no artigo 4º da lei do inquilinato, ele pode pedir o imóvel de volta, mas se houver aí uma composição das partes, com relação a isso, por exemplo, elas podem tratar de forma amigável, de forma consensual, a rescisão desse contrato. Outra forma de ter a rescisão do nosso contrato de locação seria a judicial, por descumprimento de obrigação contratual. Então, a falta de pagamento, teria o despejo aí motivado pela falta de pagamento, o despejo motivado por descumprimento das outras cláusulas previstas nesse contrato, e a desocupação, a desocupação, o locatário promovendo a desocupação, ele está promovendo aí a rescisão desse contrato de locação. Pode passar? A nossa lei do inquilinato, a 8245 de 9.1, ela tem no seu parágrafo 45 uma previsão, e ele coloca o seguinte, são nulos, nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir os objetivos desta lei, ou seja, nós temos uma legislação, a lei do inquilinato, ela traz prevista quais são os direitos, obrigações e as regras para funcionar e para funcionar a locação. Se eu tenho dentro do meu contrato alguma previsão que contraria as disposições da lei do inquilinato, aquela cláusula em específico é nula, tá? Ela é considerada nula. Então eu não posso, por exemplo, ter uma previsão dentro do meu contrato, que é exatamente a ressalva que está aqui dentro do parágrafo, de que o locatário não terá direito à renovação do contrato, por exemplo. Eu não posso fazer essa previsão no meu contrato. Se eu tiver essa previsão, as partes concordaram com ela, mas ela vai, na contramão do que está previsto na lei do inquilinato, ela vai ser considerada nula. Então, ao confeccionar o contrato de locação, regido aqui pela lei 8.245 de 9.1, eu tenho que observar as previsões dentro dessa lei ao contratar, para que eu não tenha incluído aí nenhuma cláusula que vá contrária. Existem algumas situações que eu coloco o que nós poderíamos pensar nessa cláusula. Não existe a liberdade de contratação das partes, né? O contrato, ele é exatamente a vontade das partes. Então eu não tenho a liberdade de contratar livremente? Eu tenho. Eu só tenho que tomar cuidado com o que eu contrato, para não contrariar. O que eu acho muito interessante na hora que a gente começa a confeccionar cláusulas e observamos aí a negociação das partes, é deixar em algumas situações, em algumas cláusulas, claro dentro do contrato, o que foi realmente negociado. Eu não, é, utilizando ali os chamados considerando, né? Eu vim, eu tenho ali, por exemplo, eu não posso contratar aqui, é, o locatário e o proprietário, ao final da locação, elas, eles vão dividir as despesas com a pintura do imóvel? Depende. Se eu fizer uma contratação bem feita, colocando que foi uma composição das partes, ou, vamos usar outro exemplo, eu tenho um imóvel que está disposto à locação com uma determinada característica e eu estou alugando, vai ser alugado para um comércio e aquele comércio, atividade que vai ser desenvolvida por aquele locatário, ele precisa que tenha pontos de ventilação e iluminação, então, eu preciso ter mais janelas, eu não posso contratar, se eu estou falando ali, que as partes vão dividir essa despesa, que o locador vai conceder uma, uma, um desconto para o locatário fazer, se eu for pensar, a janela, ela seria a parte da estrutura, e se nós pegarmos a lei do inquilinato, ele fala que, quando se fala da questão estrutural, é responsabilidade do proprietário, eu não posso negociar, já que é uma necessidade do locatário, a gente pode negociar, tomando cuidado de como vai ser contratado, utilize, ao dispor o seu contrato, lance no contrato essa situação, a negociação que foi feita pelas partes, considerando a necessidade, considerando, use, use desse artifício, para ler, porque essa cláusula for discutida no judiciário, você tem elementos para demonstrar que é a necessidade, que é aquilo que as partes contrataram, que é o que era a vontade deles para aquela contratação, tá? Então, eu trago aí uma situação da gente relativar essa, essa, esse artigo, tomar cuidado com o contrato, a forma que se contrate, deixando claro que é a vontade das partes que está sendo respeitada na contratação. Pode passar? Como coloquei no início da nossa, da nossa explanação, o contrato de locação, ele tem por finalidade aí, definir os direitos e deveres das partes que estão contratando. Então, eu tenho como direito do proprietário a pontualidade do aluguel, eu tenho como direito do proprietário exigir garantia no seu contrato, eu tenho como direito do proprietário o direito de exigir a desocupação, a devolução desse imóvel, mas da mesma forma que esse proprietário, ele tem direitos ao contratar, ele também tem deveres, ele tem o dever de entregar o imóvel em condição de servir ao uso para qual ele contratou, né, com o locatário, ele tem a obrigação de respeitar a privacidade do locatário, né, ele tem a obrigação de relasar os reparos estruturais do imóvel, e voltando aqui ao direito de privacidade, eu já ouvi muito proprietário colocando, ah, o imóvel é meu, eu entro quando eu quiser, e não é bem assim, não é bem assim que a coisa funciona. A partir do momento que você deu, você cedeu o seu imóvel à locação, o proprietário para ingressar no imóvel, ele tem que ter autorização do locatário, ele tem que ter a anuência do locatário para ele entrar, ele está cometendo aí, sem ter essa anuência, um crime de invasão de propriedade, ele pode responder por essa invasão, e acontece, eu já tive situação de um proprietário vir buscar a minha orientação, porque ele entrou no imóvel sem autorização do locatário e ele foi processado pelo locatário por invasão. Então, as partes envolvidas dentro de um contrato, cada uma delas tem o direito, cada uma delas tem o dever a ser cumprido dentro de um contrato de locação. Pode passar? Aqui nós olhamos para outra parte, né, o locatário. Então, o locatário, ele tem direito de usar o imóvel conforme ele contratou. Não pode o proprietário, por exemplo, contratar lá que ele tem um imóvel com cinco, seis salas, e de repente o proprietário falou, olha, a partir de agora você só vai usar três, porque o restante eu irei usar. Não, porque ele não contratou, ele contratou a utilização integral, então ele tem o direito de usar esse imóvel conforme ele contratou. Ele tem o direito de exigir do proprietário que ele faça a reparação dos problemas estruturais que existem nesse imóvel. Ele tem o direito de devolver o imóvel nas mesmas condições que ele pegou e não responder por danos de desgaste natural, por exemplo. Se nós pegarmos o artigo 23 da lei do inquilinato, que ele fala que o locatário ele não responde pelo desgaste natural. Então, é um direito do locatário não responder pelo desgaste natural e devolver na condição que ele recebeu. O locatário, ele tem ali como dever em contrapartida a pontualidade no pagamento do aluguel. Ele tem também como dever em contrapartida de cuidar desse imóvel. Ele tem que cuidar, como a própria expressão usada dentro da lei, como se seu fosse. Ele tem que tratar com carinho aquele imóvel, ele tem que cuidar para que ele não se danifique. E mais, reparar aquele dano que ele causou ou as pessoas que ali frequentam com o imóvel, com autorização dele, que está frequentando o imóvel, pagar pelos danos que foram causados. E ele não pode, sem a devida autorização do proprietário, fazer a modificação no imóvel. Então, as duas partes contratantes aqui, cada um deles, ao assinar o contrato de locação, assumiram deveres e assumiram direitos um para com o outro. Pode passar, sim. Gente, era um pouquinho que eu tinha a dizer para vocês do contrato de locação. Se tiverem dúvidas, estarei aqui para responder. Estou deixando para vocês aqui o meu contato, tá? Os meus contatos. Se tiver algum assunto que não foi abordado aqui e vocês queiram tratar, pode trazer no chat, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, ou pode encaminhar para mim, e-mail ou no meu celular, que eu venho responder vocês, tá? Espero ter sido clara, ter trazido aí algumas informações. Tentei compartilhar um pouco do meu conhecimento adquirido aí com a administração de imóvel. Obrigada, gente. Ufa! Superados os imprevistos tecnológicos, deu tudo certo. Eu peço desculpas, porque eu não consegui compartilhar do meu computador aqui a apresentação, então acabei tendo que abusar um pouquinho da... Não, mas foi ótimo. Ainda bem que a Fernanda já havia encaminhado a apresentação à tarde, né? Então... A Fernanda é prevenida. Não, eu não sou prevenida, não. A justa, na nona dela, ela ficou com medo que eu passasse também, que ia passar. Exatamente. É que assim, eu aprendo com os meus erros, né? Segunda-feira eu não compartilhei a apresentação com vocês e fiquei naquela situação desagradável. Então, hoje eu falei, não, Neuzão, já me manda a tua apresentação, porque a gente ajuda aqui. Eu não estava acompanhando aqui o chat, eu vou dar um... bater o olho aqui. Enquanto isso, a doutora Letícia levantou a mão aqui. Se a doutora quiser abrir o microfone e fazer a pergunta. Olá, boa noite. Obrigada, doutora Neuza, pelas explicações. Foi muito rico aí, mais conhecimento para agregar aí, né? Em mais uma noite aí, junto com a turma da OAB de São Bernardo. Eu tenho uma dúvida a respeito de troca de garantia, não durante a vigência, mas quando encerra um contrato e as partes têm interesse em, no momento da renovação, fazer um contrato com uma nova garantia, seria uma renovação ou seria um novo contrato de locação? Seja comercial ou residencial? Você pode tratar das duas formas, tá? Tanto como uma renovação, como um novo contrato. Porque quando a gente está falando da garantia, eu estou falando do contrato acessório existente dentro do contrato de locação. Muito embora ele esteja no mesmo corpo, nós precisamos entender que aquela garantia, ele é um contrato próprio, tá? Então, mesmo no curso da locação, se houver um acordo entre as partes, pode ter a substituição. Você pode fazer como uma renovação, você pode fazer, inclusive, com algum novo contrato, tá? Porque as partes principais não estão sendo alteradas, o locador e o locatário, o que você está alterando é o contrato acessório, que é a sua garantia. Então, é a escolha das partes, renovação ou um novo ajuste. Certo, obrigada. Nada. Peraí que tem a doutora Valéria, pode fazer a pergunta, por favor. Então, também gostei muito da, de tudo da explanação que você fez, foi muito ótimo. Mas eu tenho uma dúvida, é, em relação aos pagamentos. É o dever do locador, do locatário, fazer os pagamentos, certo? Mas, é, em relação aos atrasos. Vamos supor, ele atrasou seis meses, aí voltou a pagar, depois voltou a atrasar novamente. Tem alguma coisa, vamos supor, se não está, tem alguma cláusula que eu posso colocar em relação a isso? Ou eu já posso entrar com despejo pelo fato da pessoa estar sempre repetindo essa, esse comportamento, vamos dizer assim? Vamos lá. A primeira coisa a gente precisa entender que é considerado atraso, é considerado em atraso o dia seguinte à data do vencimento do aluguel, tá? Então, o proprietário, ele está com atraso no aluguel, ele pode, de imediato, entrar com ação de despejo por falta de pagamento, tá? Ele não precisa esperar decorrer um prazo longo para entrar com a ação. A gente escutava muito falar, né, o proprietário só pode agir decorrido três meses de atraso. Eu tinha um professor que falava que isso era um folclore jurídico. Então, a cláusula que tem a finalidade de tentar impedir o atraso é a cláusula penal que prevê a multa pelo não pagamento na data aprazada. O locatário atrasou, você vai aplicar os encargos, ele não fez o pagamento, você vai entrar com a ação de despejo, pedindo, é fundamentada na falta de pagamento, onde o locatário tem oportunidade de purgar a mora dentro do próprio despejo, se ele não fizer decretado e se ele fizer a ação extinta. E, com relação à purga da mora, também existe dentro da lei, eu não vou lembrar quantas vezes isso, mas não, dentro de um período de 12 meses, se o proprietário entrar com ações de despejo com a finalidade da falta de pagamento, vai chegar uma hora que o locatário não tem mais a possibilidade de purgar a mora e vai ser decretado o despejo dele, tá? Mesmo que ele faça o pagamento, vai ser decretado. Então, uma das formas de você inibir a falta de pagamento é você ter a previsão da cláusula penal, aplicando multa e encargos pela falta de pagamento e buscar, através do judiciário, a rescisão, já que a própria lei traz que a única forma do proprietário reaver o imóvel é através das ações de despejo. Obrigada. Posso só, desculpa todo mundo que está aqui na fila, só agregar aqui uma situação, eu acho que esse caso da doutora Valéria também daria para fazer aquela situação do locatário que, às vezes, atrasa poucos dias, pagam com a multa, mas é o atraso reiterado, né? A gente poderia tratar aí como infração contratual, não de despejo por falta de pagamento, né? É que a gente precisa entender que a principal obrigação do locatário é realmente o pagamento pontual do aluguel. Normalmente a gente usa ação de despejo por falta de pagamento, cumulado aí com cobrança, porque, na maioria das vezes, o proprietário está interessado em ter de volta o pagamento do aluguel, ele quer o aluguel, mas nada impede que você entre com uma ação de despejo fundamentada na falta de pagamento, mas não cumulado com cobrança e ter aí a devolução do seu imóvel, ou motivar, não, motivar na falta de pagamento como uma ação infracional. Agora, eu estou seguindo a ordem aqui, tá? Na fila, doutor Yuri. Obrigada. Obrigada, doutor Yuri. Cadê? Será que ele levantou sem querer? Ele falou por escrito. Não, ele falou que não estou conseguindo ver. Por escrito? Eu estou vendo. Quer que eu leio? Ah, pode ser, Fê. Eu não achei aqui. Tá o seguinte. Eu tenho um imóvel no Jardim Bela Vista, em Santo André, que está alugado até janeiro de 2025 pela imobiliária Pedro Mariano. Porém, tive uma proposta nele de venda pela imobiliária Donizete Imóveis. Preciso esperar o contrato de aluguel terminar para vendê-lo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se eu vender este imóvel enquanto ele estiver alocado, preciso pagar comissão as duas imobiliárias ou somente a imobiliária que vendeu o imóvel? Então, vamos tratar em duas etapas essa questão. Primeiro, ao contratar a alocação, o proprietário não perdeu o direito de vender o imóvel. Quando você vai fazer a venda do imóvel alocado, você precisa respeitar o artigo 27 e 28 da lei do inquilinato e dar o direito de preferência a esse locatário, tá? Então, você exerceu o direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel e demonstrou que não tem interesse, você não está impedido de vender o imóvel mesmo no curso da locação. A partir do momento que esse imóvel foi vendido, você deixou de ser o locador. Quem vai passar a ser o locador é o adquirente, se ele o quiser, tá? E aí nós trazemos a observação, eu não vou me lembrar se é o oitavo ou é o nono, que fala que o adquirente, ele tem, ele pode denunciar o contrato, concedendo o prazo de 90 dias ao locatário para desocupação, após ele fazer o registro do, da aquisição na matrícula do imóvel, tá? E aí você, a partir do momento que você deixou de ser, você vendeu, transmitiu a propriedade, deixou de ser o locador, você não vai pagar a comissão nem para uma, nem para outra, porque essa obrigação não é mais sua, você deixou de ser parte desse contrato de locação. Ou ele vai ser rescindido pelo adquirente, ou o adquirente vai assumir o seu papel como locador. Agora... Doutor Yuri, a comissão que o doutor está falando é pela venda ou pela administração da locação? Pela venda, você vai pagar pela imobiliária que fez a venda, com quem você contratou a comissão de venda, tá? A imobiliária que faz a administração, você vai responder pela taxa de administração, até o momento em que você é o locador. Acabou a sua... Você saiu do papel de locador, você não paga mais por essa comissão. Quem vai pagar ou é o adquirente que assumiu o papel, ou ele vai buscar a rescisão, porque ele não quer manter a locação. O adquirente, ele só é obrigado a manter a locação se tiver cláusula verbada na matrícula, obrigando ao cumprimento do contrato até o final da locação, tá? Se não tiver na matrícula do imóvel a verbado o contrato de locação com cláusula de vigência, o adquirente não é obrigado a respeitar o contrato de locação, ele pode pedir, sim, mesmo que o contrato seja vigente. Antes de passar a palavra para a doutora Josefa fazer a pergunta, só lembrando que eu já coloquei aqui no chat o link para a lista de presença. Quem já assinou os outros dias, não é necessário preencher novamente, basta um único dia que já vai ser enviado o certificado e o material dos três dias, tá bom? Agora a doutora Josefa. Boa noite a todos, Neuza, muito boa a sua palestra. Obrigada. Vou te recapitular aqui bastante coisas. E falando assim, só dando uma emenda nessa pergunta do doutor Yuri, ele pode também estar examinando as cláusulas do contrato de administração, né, com relação, porque aí até me cabe também uma pergunta aí de vocês. Não seria considerado também uma rescisão antecipada da administração, não poderia estar lá previsto alguma cláusula penal nesse sentido? Você... Ainda que pela venda do imóvel? Você... Aí nós vamos estar tratando de dois institutos diferentes, o contrato de locação e o contrato de prestação de serviço com o administrador. É que ele perguntou da comissão, da comissão da administração, né? Pode existir a previsão dentro do contrato de administração de que a rescisão pela venda tenha um pagamento de multa? Até pode, mas eu não acho muito, muito viável, porque é o direito do proprietário exercer a venda do imóvel, né? E muitas vezes esse proprietário, ele não deixa de ser cliente da administradora, ele tem outros, e as administradoras acabam não colocando cláusula penalizando o proprietário pela venda do imóvel no curso da locação, até para tentar manter essa relação. Mas poderia, eu não vejo nada que vede aí o proprietário de incluir uma cláusula administradora que a venda do imóvel signifique rescisão. Eu vejo alguns contratos da administradora prevendo que se for vendido para o locatário, ela faria jus à comissão. É uma discussão muito grande dentro do Poder Judiciário, se faz jus ou não, a administradora vai ter que provar que ela participou, que ela fez o papel dela como intermediadora para receber a comissão, mas o que as imobiliárias colocam é exatamente isso, que ela, se é vendido para o próprio locatário, ela passa a ter direito à comissão. Mas eu não vejo como vantajoso para a imobiliária, até pela questão de relação com o cliente, que muitas vezes ela não é proprietária de um único imóvel, ele tem outros dentro da administradora, e a administradora, ela tenta preservar essa relação com o proprietário para não perder, e até mesmo com o inquilino, que às vezes aquele inquilino que comprou, ele passa a ser o proprietário, então até para manter essa relação, elas não costumam colocar. É, é importante ele rever, né, o contrato de administração e eventualmente já começar aí uma negociação. Agora vou para a minha pergunta. Você tinha falado a respeito da questão de multa ou desconto, né, no pagamento do aluguel. Qual o critério que você identifica, assim, comercialmente falando, que justifica melhor ou desconto ou a multa? Porque, assim, se você está dando o desconto, você já está dizendo que o seu máximo é o valor básico do aluguel, né? E isso daí pode fazer, assim, no momento, inclusive, da contratação, um efeito comercial aí, né, de mercado. E quando você fala da multa, você já deixou definido qual é o valor mínimo e na hipótese de acontecer algum atraso, aí sim será crescido da multa. Você não acha que se você for pela estratégia do desconto, você pode estar, assim, criando um desinteresse até da parte do inquilino por essa alocação, porque ele vai entender, poxa, eu estou pagando mais quando eu poderia estar pagando menos. Esse raciocínio você não acha que acontece, não passa a cabeça dessas pessoas? Quando a gente fala do desconto por pontualidade, né, você está lá prevendo que você tem uma alocação de mil reais e se você pagar em dia, você vai pagar oitocentos reais, por exemplo. Eu vejo de uma forma que você traz para o locatário ali a impressão de que ele está sendo beneficiado. Ele está sendo beneficiado, então se eu cumprir com a obrigação, eu tenho o benefício de ter uma redução nesse aluguel, né, porque eu cumpri aquela obrigação. E quando a gente fala multa, ele se sente penalizado, né, eu estou sendo castigado porque eu paguei atrasado. E na verdade as duas vão ter a mesma função. Ele está sendo penalizado quando ele tem o desconto por pontualidade e não cumpre obrigação na data, porque ele vai pagar um valor maior. É só a forma de você descrever. Ou você lança como multa, que é o que ocorre na maioria dos contratos de locação, ou você vai prever que é um desconto porque ele está cumprindo com aquela obrigação na data que ele deveria cumprir. Então eu vejo que traz ali, quando você coloca como um desconto, até aquela questão do locatário entender que ele teve um benefício, porque ele está cumprindo com a obrigação dele. E olha o que o locatário coloca, eu sou um bom locatário porque eu pago em dia meu aluguel, né, eles sempre pontuam isso quando você vai tratar de algumas coisas relacionadas, o proprietário tem que levar em consideração que eu sou um bom locatário porque eu pago em dia. E na verdade ele está cumprindo a obrigação que é pagar em dia, né. Doutora Fernanda? Só aproveitar aqui o gancho desse assunto da multa e do desconto para compartilhar com vocês um estudo, um levantamento que eu fiz de jurisprudência há tempo atrás, na verdade o tema era de acumulação de multas. E aí eu me deparei com uma informação, com uma série de decisões que eu achei bem curioso, eu não estava acompanhando. Por muito tempo essa questão do desconto pontualidade foi abominado, né, então muitas ações judiciais entendendo que era bis em item. E aí então eu até parei de, realmente não evitava até utilizar esse termo para não confundir, não dar a entender que estava tendo uma, duas multas, duas penalidades para a mesma infração. E a surpresa que eu tive é que tem muita decisão judicial que admite as duas coisas, o desconto pontualidade e a multa, só que o contexto é o seguinte, você tem que beneficiar, dar o desconto pontualidade para o inquilino se ele pagou até o dia do vencimento do aluguel. Desculpa, até um dia antes do vencimento do aluguel. Então, um exemplo aqui, para ficar fácil, ah, o aluguel é mil reais, se ele pagar até um dia antes, ele vai pagar novecentos reais. Então, é um incentivo aí para ele. Pagou no dia, mil reais, que é o valor do aluguel. Pagou um dia depois, vai pagar os mil reais com a multa por esse atraso. É uma situação que eu acredito que não é típica, assim, não é praxe na nossa região, nunca vi um contrato dessa forma, mas encontrei muitas decisões trazendo essa previsão como válida, inclusive, como possível. Achei, queria só compartilhar com vocês esse contexto que a gente tem que analisar qual é a situação do contrato, porque só pela, 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 pelo nome aí, o desconto pontualidade não vai dizer muito, né, tem que entender qual é a dinâmica que foi aplicada ali naquele caso específico. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao contratar, e seja qual for a modalidade de contrato, é como nós redigimos o contrato. Muitas vezes a gente faz uma redação e a gente não observa que a gente não está prevendo exatamente o que é a vontade das partes. A gente tem que tomar cuidado com a redação. Se ela está sendo clara para as duas partes, se eu estou conseguindo interpretar exatamente o que as partes estão querendo, né? E a gente que trabalha com administração de imóvel, você vê muita redação de cláusula que traz dúvidas. E a gente já compartilhou uma, essa situação, né, Fernanda, de uma, de uma cláusula de reajuste num contrato que você estava analisando, que não sabia como que seria aplicado um basinho, como seria aplicado o reajuste, se é o valor, do valor cheio do aluguel ou se consideraria o desconto ou não para fazer o reajuste. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu vou redigir? Eu fui consultada pouco antes de sair do escritório por uma administração, para uma administradora de imóveis, ela perguntando, porque no contrato está previsto que são índices de correção do, do, do aluguel, IGPM e elencou vários índices. Só que estava previsto lá que seriam utilizados os índices na ordem que estariam previstos na cláusula, então o primeiro deles era o IGPM, se eventualmente esse índice fosse extinto e não viesse outro para substituí-lo, ela iria para o próximo da fila, que é o segundo índice previsto. Só que você lendo a redação, você tem que prestar muita atenção para entender que ele está prevendo que o índice é o IGPM, mas que eu poderia usar outros que estão previstos ali obedecendo a filinha, né? Eles fizeram uma fila indiana, ah, o IGPM não existe mais, não posso usar o IPCA, por exemplo, ou colocam vários, vários índices, mas não prevê como que eu utilizar isso. Eu estou prevendo que tem o IGPM, tem lá o IPCA e tem o IVAR, eu tenho três índices aí, como que eu vou aplicar? Eu vou aplicar os três? Ou eu vou aplicar, eu vou eleger um? Ou eu vou aplicar o de maior, maior índice no momento da contratação? Então a gente tem que entender, primeira coisa é entender o que o nosso cliente, que os nossos clientes estão querendo, locador e locatário, o que é a negociação dele, ser claro, ser mais claro possível, pensando que quando nós estamos contratando, fazendo um contrato de locação, a gente está tratando com um leigo, né? Você está contratando com pessoas que não têm conhecimento jurídico, ele tem que ler o contrato de locação e ele tem que entender exatamente o que está sendo dito e exatamente o que foi contratado entre as partes, o que ele tem que fazer como locador, o que ele tem que fazer como locatário, né? Então a gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo no contrato de locação e principalmente entender o que as partes querem. Muitas vezes, ah, o locatário pediu desconto no aluguel, tá, pediu desconto pra quê? Por quanto tempo? Né? Então eu tenho que ser claro no contrato, eu tenho que entender o que está sendo negociado e eu tenho que saber transmitir o que está sendo negociado, para não criar uma obrigação que as partes não queriam, por exemplo, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter e eu falo com o contrato de locação porque a maioria das pessoas que têm acesso a um contrato de locação são pessoas extremamente leigas, que não conhecem o, como eles falam pra gente, o juridiquês. Aí tem um monte de palavras difíceis que ele não sabe o que é, ele não sabe o que ele tem que fazer e o contrato, a gente tem que ter noção que o contrato seja em que qualquer modalidade de contrato que nós estamos contratando. O contrato, ele é a, é o passo a passo, ele é a certidão de nascimento daquela relação jurídica que está sendo firmada entre as partes. Então as partes precisam entender o que elas estão fazendo ali dentro daquele contrato, o que cabe a mim e o que cabe a você dentro daquele contrato de locação, dentro daquele contrato, seja ele qual for, seja a locação, compra e venda, a gente tem que ser muito claro, sem que saber transmitir a vontade das partes. Doutora Valéria, tem mais uma pergunta? Sim, em relação ao índice, eu peguei um contrato, lógico que foi uma pessoa mais simples que fez, que não tinha um índice. E aí eu fiquei na dúvida, que índice que eu poderia aplicar? Eu posso aplicar qualquer um ou não? Ou tem uma regra quando não tem índice? Se não está previsto, se não está previsto, não está previsto que pode ser reajustado esse aluguel, que seria conveniente entre as partes, seria repactuar a cláusula de reajuste, o artigo 18 autoriza isso, que as partes repactuem os índices a serem utilizados. Então, não tem a previsão, as partes disseram que aquele aluguel não vai ser reajustado. Ele pode ser corrigido, no caso de um atraso, uma falta de pagamento, mas está dizendo que elas optaram por não reajustar. Ah, entendi. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Antes de encerrar, eu queria só que a doutora Neuza falasse quantos anos de experiência ela tem em locação, porque quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, é mais que o meu tempo de formada, doutora Neuza, para o pessoal ver o tamanho da experiência, né, nesse assunto. Completei, dia 19, 25 anos trabalhando com locação, administração de imóveis. É muito tempo. Isso é bom. Nossa, é muito tempo. Bom, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Fernanda, doutora Fernanda? Ó, gente, eu gosto de falar desse assunto, eu e a Neuza, que a gente fala muito disso. A gente já conversa sobre isso direto, né? Então, teremos uma live, pode ter uma live entre as duas, fica aqui a sugestão. A gente precisa, né, Neuza? Vamos fazer o café em locação, vai. É, então, sim, vamos fazer já. Não, é que tem um tema que vira e mexe, eu falo com alguém, e eu percebo que as pessoas perguntam, enfim, especialmente clientes, né? E aí, de repente, talvez aqui pudesse ser interessante levantar. É a questão de pedir o imóvel para uso próprio. Acho que tem muita, também, muita lenda sobre isso, né, Neuza? Tem, tem. É o, seria a ação de despejo que a gente coloca lá, denúncia cheia, né, em contrapartida, denúncia vazia. O artigo 47, ele traz que o proprietário pode pedir para uso próprio, desde que esse contrato esteja vigorando por prazo indeterminado, né? O que a gente vê muito no acontecer é o proprietário vir e notificar o locatário, dizendo que ele está pedindo para uso próprio, porque ele quer rescindir aquela locação, ele quer outro locatário. E aí, ele coloca outra pessoa e não ele. Isso é uma infração, isso pode ser penalizado, inclusive. Então, o artigo 47, ele coloca, elenca lá, as causas em que o proprietário pode, quando esse imóvel está por prazo indeterminado, esse imóvel não, minto, desculpa, a locação está por prazo indeterminado, que um dos motivos que o proprietário pediu o imóvel é para que ele possa utilizar esse imóvel, né? E aí, às vezes, eu já ouvi também, acho que a Fernanda também, ah, mas esse proprietário tem inúmeros imóveis, por que que ele quer exatamente esse? É a necessidade desse proprietário, ele pode pedir, é o direito dele de reaver, está lá no Código Civil, que é um direito do proprietário reaver o imóvel, seja para ele usar, ou para terceiro usar como descendente, ascendente. Então, ele tem esse direito, sim, mas você tem que tomar cuidado, se você motivou o seu pedido, você tem que cumprir a sua motivação. É para uso próprio, você vai usar, nem que seja para um espaço curto, você tem que usar, sob pena de ser penalizado por não fazer. Foi nesse sentido, Fê, que você queria? É, relembrar o assunto, porque vir e mexe a gente... A gente escuta, né, esse tipo de argumento aí para pedir o imóvel, né, então... É, o pessoal quer usar, inclusive, no curso da alocação, né, eu estou precisando, eu aluguei por três anos, mas agora eu estou no primeiro ano de aluguel e eu preciso do imóvel. A gente volta lá ao artigo quarto, o quarto veda ao proprietário pedir, mas a gente lança ao artigo nono, eles podem fazer acordo, né, para ter essa devolução. Então, pode, sim, vir uma composição das partes e ter a rescisão para que o proprietário use, pode, mas a gente deixando sempre claro, no curso da alocação, a lei, ela já coloca logo no começo, o proprietário não pode. O locatário, ele pode, entrega quando ele quiser, com um dia de contrato, se ele quiser entregar, ele vai ser penalizado, o proprietário não, ele sabia que ele estava dispondo por um determinado tempo, ele se propôs a isso, então a lei, ela traz essa barreira para trazer segurança jurídica, né, a gente passou, se a gente for pensar antes da lei de 91, que era a lei de 66, eu não vou lembrar o nome, o proprietário, com um mês de alocação, ele chegava, pedia, porque a inflação era altíssima, então esse mês, esse aluguel era bom, mês que vem era o dobro, então ele pedia porque ele ia cobrar numa nova alocação dobro, então a lei de 91, ela trouxe um equilíbrio aí, para a relação jurídica entre o locador e o locatário, o locatário, ele tem aí a tranquilidade de que ele locou por um ano, dois, três, ele vai usar por um ano, dois, três. Mais alguém? Mais alguém? Fran, tem alguma pergunta? Tem? Tem sim. Oi, boa noite, boa noite, doutora Nilson, boa noite a todos. É bem diferente no cenário, quando ocorre a compra, né, e o novo proprietário, ele pede o imóvel, é diferente da situação, né? Sim, sim, nós temos que entender que o adquirente, ele não foi parte no contrato de locação, a não ser que tenha cláusula de vigência, ele registrou o imóvel, ele tem 90 dias para denunciar esse contrato, dizer que ele não tem interesse em manter essa locação, e conceder o prazo de 90 dias para que esse locatário se ocupe. Ah, mas o contrato está vigente. Ok. Tem cláusula de vigência verbada na matrícula do imóvel? Não. Ele comprou sabendo que tinha essa restrição, que ele teria que cumprir o contrato de locação. Não tem, é reservado a ele o direito de denunciar esse contrato, ele não foi parte dele, ele não assumiu nenhuma obrigação para com o locatário, então ele pode denunciar. Se ele não cumprir o prazo de 90 dias do registro, ele passa a se obrigar ao contrato, aí ele vai ser obrigado a cumprir o tempo que falta do contrato. Tá certo. Obrigada, doutora. De nada, doutora. E aí, dá licença um pouquinho, e aí uma parte, né, Neuza, aí dá importância também do locatário ser orientado, porque querendo ou não, ele continua sendo a parte suficiente nessa relação, né, por isso que você falou, a lei quando veio aí, ela veio com essa proteção justamente porque era um hipossuficiente econômico, aquela coisa toda, e existia essa abusividade aí, por parte dos locadores. Mas ainda hoje eles precisam estar atentos, porque assim, obviamente que a depender de que lado você esteja para fazer a elaboração do contrato, você não vai querer colocar a cláusula de vigência, se você tiver com o olhar do proprietário, do locador, do possuidor, enfim. Agora, quando você está fazendo um patrocínio do interesse do locatário, a visão é outra, então cláusulas que normalmente não aparecem, elas precisariam aparecer, precisariam ser negociadas. Então, é um, como é que eu chamo aí? É uma queda de braço, né, você tem que ter negociação, em que pese o contrato de locação não ser um contrato de adesão, ele acaba se tornando na prática, né? Então, mas enfim, isso é uma questão de consciência de cultura mesmo, né? Porque as pessoas no geral, o inquilino principalmente, né, o locatário, ele acaba ficando submisso àquilo que vem como minuta já pré-elaborada pela administradora, enfim, né? Então, os locatários, eles precisam acordar um pouco mais e constituir os seus advogados. O locatário, no início da locação, muitas vezes ele tem a ânsia de pegar o imóvel, ele necessita, então ele, muitas vezes, não para para observar que ele tem direitos que é estabelecido para ele dentro da lei do inquilinato e que ele pode buscar a negociação. Uma delas é a cláusula de vigência. Principalmente quando você está tratando de uma locação comercial. Você investe muito para ter o seu comércio estabelecido dentro daquele imóvel. Você vai, não só o imóvel, porque quando eu estou tratando do comercial, eu estou tratando de várias situações que estão envolvendo aquela locação, né? O fundo de comércio, a minha clientela. Então, eu me estabeleci ali, meu cliente está acostumado comigo ali. E aí, ocorre a venda no curso dessa locação e o proprietário novo, ele não quer manter essa locação. E o patrimônio que eu adquiri para a minha empresa, que é também, né? A gente tem que pensar que ele existe. O fundo de comércio e o cliente, eles são valorados dentro da relação comercial. Então, principalmente o locatário comercial, se ele quer, que ele precisa ter uma relação de tempo maior com o imóvel para se estabelecer, ele precisa pensar, sim, na questão da cláusula de vigência para ter o seu comércio, a sua locação respeitada até o final dela. E, muitas vezes, eles não sentam com, na negociação, pedindo para colocar, né? Essa cláusula no contrato. E, às vezes, quando pede, o locador, ele, olha, se você quer a cláusula, eu não alugo, eu prefiro perder a locação. Então, a cláusula de vigência é o embate quando você vai tratar dela nas negociações. Muito proprietário não aceita e a maioria dos locatários nem pensam que existe esse direito garantido para eles. É, não faz parte, né? Dos modelos aí, dos contratos adotados pelas imobiliárias. Então, infelizmente, como a doutora Josefa falou, não é uma cultura, né? Não há cultura do locatário consultar o advogado, né? Então, ele acaba deixando passar alguns direitos que a lei traz ali para ele por desconhecimento mesmo, né? Uma pena. Eu ouço muito do locatário falando que nem leu o contrato. Quando você começa a executar as obrigações contratuais, eu não li o contrato. Mas como você não leu e você assinou, né? Você assumiu inúmeras obrigações ali e você não leu. É o que eu falo, no início da locação, as partes não pensam o que é aquilo que eles estão assinando, as obrigações que eles estão assinando. Como eu já ouvi de fiador dizendo, eu só emprestei meu nome. Eu só emprestei meu nome. Opa, você emprestou seu nome, seu patrimônio, porque você assinou um contrato de locação na qualidade de fiador, dizendo para o prolocador, olha, locador, fica tranquilo, se o fulano não pagar, eu vou pagar por você. Foi isso que você disse, como assumiu a responsabilidade de fiança. Então, não li o contrato e só emprestei meu nome, é uma frase que eu ouço, assim, como se fosse criança chamando a mãe. É verdade. Ainda bem que tem a regra geral, né? De que o direito não socorre os que dormem. E, neste caso, especialmente, ainda dormiu com a luz acesa, porque assinou ali e assumiu inequivocamente a obrigação, o compromisso. Mas, se alguém tem alguma pergunta, fale agora ou pode mandar um e-mail para a doutora Neuza depois. Antes, se ninguém mais tiver, antes de encerrar, eu vou fazer uma reparação aqui, uma falha inicial. Eu estava sem a minha cola, eu não compartilhei aqui as artes, eu não falei da palestra que a doutora Fernanda irá fazer. Perdoável, falha. Eu vou aproveitar porque foi um assunto que foi falado aqui, venda de imóvel locado, vai ser o tema da palestra da doutora Fernanda, no dia 31 de julho, às 18h30, na OAB de Santo André. Não é de São Bernardo, na OAB de Santo André. Quem quiser mais informações, não está disponível o link ainda no site da OAB de Santo André, mas já tem a data. Já disponibilizou, sim. Já disponibilizou? Ah, então, até o que eu tinha visto não tinha, mas é só entrar lá no site e fazer a inscrição no dia 31 de julho. E estamos encerrando o nosso curso de três dias. Espero que todos tenham aproveitado. Depois poderão rever as aulas gravadas no canal do YouTube da OAB de São Bernardo do Campo. Eu vou encerrar a minha participação, mas antes, para fazer o encerramento oficial, vou passar a palavra para a doutora Fernanda, presidente da nossa Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registros Públicos da nossa subsessão de São Bernardo do Campo. Boa noite a todos. Fê, a palavra é sua. Obrigada, Cíntia. Bom, eu queria dizer que foi uma grande honra ter participado desse curso ao lado das minhas colegas, a doutora Josefa, a doutora Neuza, ter contado com a participação de vocês aqui, atuantes, firmes, do começo ao fim, todas as aulas, trazendo dúvidas para a gente poder enriquecer aqui, né, o nosso conteúdo, o nosso curso. E estamos à disposição para ouvir sugestões sobre outros cursos, outros temas para a gente debater, até mesmo internamente, dentro da comissão, trazermos aí conteúdos que interessem, que realmente possam agregar no dia a dia, né, da advocacia. Então, a OAB, ela é sempre bastante aberta, acolhedora, né, como acho que todos vocês aqui que já participam sentem isso. Então, a gente quer mesmo ouvir, né, ter sugestões, o feedback, ter essas trocas, é imprescindível, o que faz sentido, né, a existência das comissões. Então, eu queria só realmente fazer esse encerramento, agradecendo, e espero logo a gente poder ter uma próxima oportunidade. Quem quiser saber mais sobre, então, venda do imóvel locado, eu vou ter, eu terei um tempo aí maior para discorrer sobre esse assunto, situações mais específicas. Reforço o convite que a doutora Cintia já adiantou, né, na próxima quarta-feira, estarei dedicando aí um tempo a esse assunto. Obrigada, gente, uma boa noite a todos. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite. Um prazer.